Vai entrar na casa do professor Cássica Brocha? É não. É bem do gabinete do presidente. Beste mais morta. Diga logo o que é que se assucede. O que diabos tu quer com eu? Eu fiquei sabendo que você dá aula de reforço. Eu queria aprender, ler e escrever. Que até hoje eu ainda não sei. Ah, tudo bem. Vou dar aula de reforço mesmo. Tem jeito, tem jeito. Tem jeito. Vou botar você na minha turma, viu? Inclusive eu já tenho até os livros aqui na minha casa. Olha aí os livros. Eu já estou me esforçando aqui. Mas me disseram que você é um professor muito bom. É, não sou muito bom não. Mas dou minhas lapadas. A gente faz o que pode. Eu queria aprender durante um mês. Eu queria aprender com você, viu? Tu quer aprender a ler com um mês? Um mês para aprender a ler comigo? Hã? Me diga uma coisa. Quantos anos tu tem? Professor, eu tenho onze anos. Rapaz. Tu com onze anos não aprendeu a ler. Quer aprender a ler em um mês, rapaz. Aprender a ler em um mês. Tu não aprendeu em onze anos. Que diabos estava fazendo nessa idade toda? Aprende pelo menos segurar um livro aí. Tem algum castigo aí para menino que não é meio desarrinado que não sabe ler? Qual é o castigo, professor? Não, não. Não costumo dar muito castigo dos meus alunos, não. Tinha que colar o tapa no pé do vidro. Uma rapadura na cara. Uma paimatura na mão. Mas é coisa normal da ética da nossa escola. Então tá bom. Eu vou cadastrar você aqui na fila de espera. A hora que tiver uma vaga, eu te mando. Viu? Porque o saber é tudo. Bate isso na cabeça. O aprender é tudo. E é uma coisa que ninguém tira de você. A maior herança que o pai deixa para o filho é o saber. O homem pode roubar toda a sua fortuna. Mas o seu saber ninguém rouba, viu? Então é, precisando? Professor Casca Grossa está aqui para desarrinar qualquer aluno que seja acanhado nos estudos.